Maurício Corcach, Rodrigo, você vai ir para o retiro de Nondro em setembro? Eu vou para o retiro, mas não no retiro de Nondro, vai ter um outro retiro aí e eu vou participar. Eu vou porque eu preciso de férias, porque eu não precisaria estar nesse retiro, mas eu estou com saudade da Deting, eu estou com saudade do Dawa, eu estou com saudade do pessoal ali, que eu tenho que lembrar o nome de todo mundo, o Dancho, a Punzo, a filha da Punzo, que são os nepaleses e butaneses, eu preciso matar a saudade deles, eu gosto muito da companhia deles, e eu vou participar de um outro retiro, que vai acontecer também em setembro, mas eu não precisaria fazê-lo. Dentro de uma das práticas budistas, eu já tive três comprovações de resolução de que realmente eu tenho mais afinidade com uma dessas técnicas, que eu estou hoje pedindo para uma das lamas da Califórnia, para que ela me aceite como aluno, eu estou aguardando a aprovação dela, ela me aceitando, então eu posso ficar 100% nessa prática. Eu tive três comprovações de que realmente eu tenho afinidades com essa prática, caracaramba, caracaraú, caracaramba, caracaraú, eu sou do Pelô, ah, dá oi pro pessoal, dá oi pro pessoal, eu sou do Pelô, pisei no cocô, lá em Salvador, pisa, pisa, pisa.